Fala galera, bora para mais um vídeo do canal Egonos mesmo E quem não é inscrito, se inscreve para não perder nenhum conteúdo Vamos aqui de jogo da seleção brasileira Brasil vs Coreia do Sul R$ 750 mil aqui no Rede Pitaco Podemos escalar aqui vários times em galera Lembrando que não tem reserva e temos que colocar capitão e vice Vamos analisar o jogo e montar aquele esquadrão Vamos aqui analisar primeiro Brasil O Brasil que teve 3 partidas Perdeu de Camarões de 1 a 0 Ganhou da Suíça de 1 a 0 E ganhou de 2 a 0 da Suíça Quanto a Camarões aqui Quem teve a melhor nota aqui foi Marquinhos E teve o gol aqui do Abouká e Abouká Teve o Bruno Guimarães que só teve cartão amarelo E é do Militão também A estatística aqui foi Aposto de bola de 65 Finalização 21 7 no gols 11 finalização para fora E 3 chutes travados 14 faltos 2 cartões amarelos 4 grandes chances perdidas Então criou bastante Só faltou o gol né galera Agora vamos olhar aqui contra a Suíça Conta a Suíça aqui Aposto de bola já foi mais pau a pau Foi 54% 3 finalizações 5 finalizações no gol 3 finalizações para fora 5 chutes travados 8 escanteios 2 grandes chances perdidas E a vitória de 1 a 0 né galera Com gol de Casemiro e assistência de Rodrigo E cartão amarelo para o Fred Aqui contra a Serra aqui O melhor resultado Gols de Richarles E outra vez Richarles E não teve cartão amarelo para a seleção brasileira Na estatística aqui 59% de posto de bola 23 finalizações 9 no gol 9 para fora E 5 chutes travados 2 2 grandes chances perdidas Agora vamos analisar aqui A Coreia do Sul Coreia do Sul aqui Ganhou de 2 a 1 de Portugal Foi o jogo da classificação Gol de Yang Assistente de som E gol de Jong Kim Estatística aqui Dê 39% de posto de bola Muito, muito abaixo 3 finalizações 6 no gol 2 para fora 5 chutes travados E 2 grandes chances perdidas Contra a Gana aqui 3 a 2 Quem fez gols da Coreia aqui Foi o cartão amarelo para o Kim Os dois foram aqui Foi o show E cartão amarelo para o Jong Estatísticas aqui 63% de bola Já teve mais posto de bola 22 finalizações 7 no gol 5 para fora E 10 chutes travados E 3 chances 3 grandes chances perdidas Agora contra o Uruguai 0 a 0 Ninguém fez gol 0 a 0 44% de posto de bola 7 finalizações 6 para fora E um chute travado E uma Grande chance Agora vamos montar Aquele esquadrão Galera Vamos escolher as melhores peças Vini, Junior Rafinha E Richard Excelentes peças E tem aqui o Min E o Sangue E o Sangue aqui Excelente peça também Vamos montar Nosso time aqui Com Vini, Junior Richard E Sangue No meio de campo aqui Neymar Paquetá Casemiro Dispensa comentários Então o Sung aqui também Joga bem também É uma boa também Vamos aqui de Neymar Paquetá E vamos aqui de Vamos ficar de olho Vamos colocar aqui o Rodrigo Pensando no Rodrigo No decorrer da partida Entrar em galera Esse é nosso diferencial Danilo Eden Militão Sum Ian Vamos colocar Danilo E Eden Militão Na zaga Marquinhos Thiago Silva João Jai Ion Vamos fechar a zaga Aqui do Brasil No gol Nós vamos fazer diferente Não vamos pôr o Alisson Vamos pôr aqui o Jinho Que provavelmente Deve fazer mais defesa De física O Alisson E como técnico Aqui vamos ir Tite Capitão galera Tem que escolher o capitão E o vice O capitão que nós vamos escolher aqui Vamos escolher Vini Júnior E ele vai ser nosso capitão E o nosso vice capitão Que galera Vai ser Marquinhos Pra dar uma diferenciada aqui Ô galera Esse aqui é o nosso time Quem gostou desse conteúdo Deixa aquele like Segue o canal E bora pra cima E fique com Deus E aí E aí E aí E aí Obrigado.